A internet ultimamente tem dado vozes a pessoas que sinceramente deixam-me completamente estupfata. Engraçado é ser eu próprio que a internet me deu voz a vir falar uma coisa dessas. Mas com certeza naquilo que as pessoas vêm trazendo para a internet, dos seus pensamentos e suas opiniões, muitos deles são muito contraditórios e são com certeza a nível de muitas discussões. Hoje eu vou trazer aqui dois casos extremamente extremistas que nós vamos ter aqui que ficar a debater sobre esses assuntos. Então vai descendo por causa da tela, se inscreva no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo. Traga mais amigos aqui para se inscrever no canal e sem mais delongas hoje vamos conhecer uma extremista angolana e um extremista brasileiro. Então vamos lá ao vídeo. Bom, eu quero começar primeiramente com a Angolana Cora que recentemente se tornou viral por conta de uma opinião que ela teve concernente a uma situação de relacionamento. Então sem mais delongas, não vamos falar muito porque é um vídeo que vamos reagir. Vou puxar aqui a minha coluninha que vou meter aqui no meu ouvido para podermos entender o que a Cora quer falar neste vídeo. Então vamos lá ver o vídeo. Não habituem homem com vosso dinheiro. Não habituem homem com vosso dinheiro. Homem não é para lhe dar dinheiro. O homem é que tem que dar dinheiro na mulher. Mulher não tem que dar dinheiro no homem. Espera, espera, espera aí. O homem é que tem que dar dinheiro na mulher. Está escrito aonde isso? Onde que isso está escrito? Mas vamos, continua. Mulher dá outra coisa no homem. Dá paz, dá sexo, dá filha. Calma. Dá paz, dá sexo. É mulher que dá, tipo... Ela também vai receber. Pais, ambos vão ter sexo. Ela também vai aproveitar do sexo. Porque o homem não vai aproveitar do sexo sozinho. Mas continua. Filho, dá amor, dá carinho. Mas filho e amor também são coisas que ela... Ah, não, 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 não. Dá filho, dá amor. Mas ela não vai ter também, o filho também não é dela. Hã? Ele só está dando homem. Ah, não, 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 não. A fidelidade é coisa muito discutível. Muito discutível. Não é um ponto que devia ser colocado propriamente aí que uma mulher dá para um homem. Porque nós sabemos que tem muita mulher por aí que anda a chifrar a torna direita ao seu companheiro. Então como é que você vai meter como um ponto do que a mulher dá para um homem sendo fidelidade e não pode dar dinheiro? Ah, não. Essa amboa está a brincar, está a brincar. Mas vamos continuar. Mulheres, não habituem homem com o vosso dinheiro. Existe uma febre hoje em dia das mulheres quererem mostrar que podem, que são, que têm. Então aí bancar, 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 bancar e bancar. Chega dentro de casa, não aguentam. Porque você está habituado o homem na fase do namoro de uma forma. Dentro da casa você começa a ficar frustrada. Porque o teu homem fica acomodado. O teu homem, que provavelmente tem um grande potencial, fica frouxo. Por quê? Porque encontra tudo na fase do namoro. Homem com potencial, quando a moa lhe dá dinheiro, fica frouxo. Isso é sério. Não estava ouvindo isso. Xê. Vamos continuar. Encontrar tudo no casamento. Ele não dá nada, não é? Você quer dar tudo e mais alguma coisa. Mulheres, entende não. Dinheiro da mulher não sai. Do seu bolso, da sua carteira, para ir no homem. Não façam isso. Ok? Não habituem o homem com o seu dinheiro. E ela está se levando muito a sério. Ela está muito chateada. Por conta das mulheres. Que estão habituados os homens com o seu dinheiro. Ela está muito nervosa. Ei. Tem situações pontuais. Ok. Mas que não sejam recorrentes. Esse espírito que a gente hoje em dia tem de querer dizer Ah não, eu posso estudar, eu posso bancar. Só como o pessoal é recorrentes. Ou seja, recorrentes. Não é possível contar o vídeo. Esquece isso. Não façam isso. Ok? A única coisa que vocês vão estar a fazer com esse tipo de atitude é deixar os vossos homens acomodados, relaxados e ponham uma coisa na vossa cabeça. O dinheiro que ele hoje não tem, o dinheiro que ele diz que não tem hoje, amanhã ele vai ter, vai dizer que não tem porque vai levar em outro sítio. Ok? Porque ele já está habituado. Ela automaticamente já tomou a sua decisão. O homem que não consegue ter dinheiro agora, quando ele tiver dinheiro, você nunca vai ter. É algo que ela... Aqui. Vai continuando. A ter uma mulher que resolve tudo, mãe resolve finanças. E eu sei que muitas mulheres dizem que é não, isso é amizade, companheirismo. Gente, isso é cavar a destruição do teu próprio marido. Porque os homens de hoje são aproveitadores, são acomodados, são relaxados. E nem que fosse minha vez, gente. Tem alguém que tudo resolve, tem alguém que tudo dá. Oh, oh! Não relaxo como? É impossível não. Esse tipo de discurso, esse tipo de discurso é que me faz chegar à conclusão, tipo, mulheres, sejam sinceras. Vocês não querem homem na vossa vida? Eu estou a falar esse tipo de mulher, tipo da cor. Vocês não querem homem na vossa vida? Sempre seja sincera, fala mesmo. Não, não quero homem pra estar comigo, não quero homem pra casar. Ah, se assuma. Assuma que você mesmo... Epa, se é pra ser lésbica ou bi, que seja, mas que você se assuma. Isso nós estamos acostumados a chamar de Sigma. Ah, uma mulher Sigma. Cora praticamente é uma mulher Sigma. É Sigma, simplesmente é uma mulher Sigma. É normal também ser uma mulher Sigma. Ninguém vai estar a apontar dedos em relação a uma Sigma, né? Mas, para um tipo de discurso desse tipo, existe Carta Coringa? Existe, existe. Eu posso te falar que existe. Eu conheço, existe. Eu vou te apresentar aqui. Quando a tua mulher, a tua namorada, te trazer uma discussão nesse assunto, utiliza sempre o maluco do Campari. Porque o maluco do Campari é o as nessa jogada. O maluco do Campari numa jogada como essa da Cora. É o as, é o Coringa, a Carta Coringa. Aquela que você bate na mesa e todo mundo vai falar. What the fuck, gente? Esse é o cara. E vou trazer ele diretamente do Brasil. Então, para vocês terem uma ideia aqui, existe sim ter uma resposta para um tipo de opinião como a da Cora. Como, com certeza, nós aqui, a nossa realidade nacional, vamos chicotear a Cora porque não acreditamos. O maluco do Campari no Brasil é chicoteado. Mas você vai entender porque o maluco do Campari no Brasil é chicoteado. Então, vamos lá. Maluco do Campari. Eu tomando o meu Campari, a menina tomando uma breja. Ah, mas se eu pegar uma breja para você, você toma comigo? Eu falei, ah, mano, não vou tomar agora que eu estou tomando Campari. Pô, mas você não toma comigo? Eu falei, mano, eu não tomo, entendeu? Então, assim, a mulher tem muita coisa de tentar moldar o cara, tentar colocar o cara, tipo, debaixo dela. Mas isso não é na... Tá entendendo? A mulher tem sempre essa de querer moldar o coisa, o parceiro. A menina moldar pode não ser, mas ela quer sempre fazer com que o I tem que fazer a coisa conforme ela quer. Não vou lhe dar dinheiro, porque senão ele vai ficar acomodado. Então... É isso. Maldade. É como se um teste, realmente, né? Tipo assim, deixa eu ver quanto esse cara segura a opinião dele. Quanto que ele segura o jeito que ele é. Será que ele vai pegar essa breja só para me agradar ou será que não? Ele vai manter a bebida dele. E assim, são coisas pequenas. Eu quero dizer, obrigado, não vou beber hoje. Pô, mas só você não vai beber? Hoje eu não vou beber. Acabou ainda. O cara vai exercitar isso aí, ele começa a entrar um pouco mais nessa questão da rebeldia. De ser um cara mais autêntico, de ser um cara mais original. O nego me zoa, tipo, palidó, brinco, caralho. Ele fala, mano, foda-se. Roupa que eu vou usar e acabou. Eu falo assim, velho. Se você me critica, se você não curte o que eu faço, mas você não perde nada do que eu faço, você é meu fã. Não tem o que fazer, entendeu? Tipo, não adianta. O maluco do Campari é louco, eu juro. Eu não consigo. Eu tento assistir o vídeo do maluco do Campari e falar, não, pô, aqui tem algo de bom. Tem uma cena para se analisar, para se pensar. Simplesmente eu não consigo. Esse é o tipo de opinião que vem do esgoto. O tipo de opinião que vem do esgoto e vem da mesma fonte, a da cora. Vem do mesmo, tipo, do mesmo plano cartesiano que foi feito. Não, olha que o maluco do Campari ainda não acabou. Isso é só para me mostrar que temos um as contra a cora. Temos. Ou eu vou te mostrar esse outro as contra a cora do que é também do maluco do Campari. Continua só. Sim. Bem resolvida. Eu já... Você já foi casado, mano, não? Não. Eu já fui casado com uma mulher dois anos mais velha do que eu. Mas dois mulheres todos os dias. Sim. Pô, nenhum homem me quer. Nenhum homem me quer. Não, mas você perdeu o time, entendeu? Você tem uma janela de fertilidade ali que você tem que aproveitar. Você tem que voar. Então, por exemplo, você não vê, tipo, por qual motivo algum time de futebol ia chamar um jogador de 40 anos para jogar bola. Não vai chamar, mano. Vai chamar moleque novo, entendeu? Porque é onde o cara tá bom ali pra performar, entendeu? Mas... Jogo! Esse é o maluco do Campari. E ele, numa das suas opiniões, ele diz o seguinte. Uma mulher de 30 anos com dois filhos já passou o time, né? Vamos ser sinceros. Que nenhum homem, né, na nossa sociedade iria ficar na hora de escolher uma miúda de 25 anos e uma mulher de 30 anos com dois filhos. Nenhum homem a escolher uma mulher de 30 anos com dois filhos. O maluco do Campari tem razão. Até porque se você ser um maluco que vai, a coisa, como é que se chama, ficar com uma mulher de 30 anos com dois filhos, a tua família própria que vai te fatigar, vai te abandonar. Esquece isso. Então, o maluco do Campari tem razão. O maluco do Campari é a carta coringa que os homens angolanos precisam para responder uma cora. E a cora é a carta coringa que uma mulher brasileira precisa para responder os homens brasileiros com o maluco do Campari. Ou seja, nós estamos num momento onde cada um tem a resposta do outro. O brasileiro tem a nossa resposta e os angolanos têm a resposta dos brasileiros. É extremamente engraçado ver de que maneira, de que certa forma, esses dois discursos são a extremidade do extremismo, pode-se assim dizer. E são situações analisadas de forma extremamente rasas. E, epa, você pode vir falar, não, o Eteano está a apoiar um, o Eteano está a apoiar um... Não! Eu estou a deixar que você assista esse vídeo, toma a tua própria decisão e que você ache qual é que está certo. O maluco do Campari ou a cora, né? Porque, epa, só você assistindo e entendendo bem qual é a tua realidade para você poder dar essa resposta. Quem que está certo? A cora ou o maluco do Campari? Jogo! Bom, pessoal, isso foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça, deixe um bocado na tela. Se inscreva no canal, deixe o teu like, compartilhe esse vídeo, traga mais amigos aqui para se inscreverem no canal. Assista esse vídeo que está aqui, ativa o sino das notificações e nós nos vemos no próximo vídeo. Fica em meio porque eu passei!